Gente, olha eu aqui de novo, vou fazer meu vídeo. Touquinha. Gente, essa semana, tinha a casa de uma amiga minha. Fui lá visitar ela, não, que nunca mais tinha ido lá. Ela, eu tô, Touquinha, quer fazer sua unha? Falei, quero, mas não tenho dinheiro pra pagar agora. Só para o mês. Ela tá bom. Deixou foi minha unha encravada. Tô com a unha encravada até hoje. Não sei porque foi enfiado. Aí fui lá reclamar com ela. Falei, rapaz, fiz minha unha, amanhã tá encravada. Falei, o que agora? Ah, vá no médico desencravar, porque você não me pagou. Falei, mas eu tinha falado, você quer pegar o dinheiro para o mês. Você que me chamou pra fazer a unha. E aí foi um bafafá na casa de noca. E aí ela discutindo. E vai resumir o que é isso aí, gente. Eu não vou poder pagar, porque a gente ficou de mal. Porque de mal não paga, né? Eu não vou pagar uma pessoa que eu não tô falando. Não é isso? Vou mandar, né? Eu não vou parar.